Olá família, evangelizar nossa missão é com muita alegria que estamos chegando para anunciar a palavra de Deus, Santo Evangelho do dia de hoje, que essa palavra nos una como irmãos, que essa palavra possa ter mesmo o poder de transformar a nossa vida. Estamos juntos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Um abraço também muito especial a todos vocês que nos acompanham pelas ondas da nossa querida Web Rádio Castilho, uma rádio 100% católica. Um abraço muito carinhoso também aos nossos amigos ouvintes da Rádio Vida Nova FM de Americana, São Paulo. E quem está conosco também nos fazendo companhia, ouvindo o Santo Evangelho todos os dias, são os nossos amigos ouvintes da Rádio AM Difusora da cidade de Cárdeno, Rio Claro, uma rádio ouvida por toda Diocese de Guaxupé. Um abraço muito especial a todos vocês que nos acompanham. Hoje é sexta-feira, dia 17 de setembro, dia de Santa Isabel da Hungria e já pedimos Santa Isabel da Hungria, rogai por nós. Pedimos que o Espírito Santo esteja conosco, derramando sobre nós toda a unção do céu, toda a força mesmo do Espírito Santo, para que nós possamos ter a coragem, a ousadia de não somente ouvir o Santo Evangelho, mas de colocá-lo em prática na nossa vida. Pedimos também a Nossa Senhora que ela esteja conosco, que Nossa Senhora interceda por cada um de nós, levando todos os nossos pedidos a Deus, pedimos sobretudo pelas necessidades que cada um de nós trazemos no dia de hoje. O Senhor nos fala hoje no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos do 26 ao 37. Então, você que gosta de acompanhar conosco, pega aí a sua palavra para que a gente possa rezar juntos. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló, comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão na sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló, quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la, e quem a perde, vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, dois estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram, Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu, onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nessa palavra, quando a gente ouve essa palavra, a gente enche mesmo o nosso coração de medo. E a gente fica assim, até meio que preocupado. E a gente fica pensando assim, quando será o dia da vinda do Senhor? E a gente pode até pensar que Deus é esse Deus que divide, mas Deus, Ele não quer nada de mal para os seus filhos. Muito menos que esses filhos sejam divididos. Mas, às vezes, somos nós mesmos que causamos divisão na nossa casa, na nossa família, nos ambientes de trabalho, na igreja. Então, que nós possamos olhar para essa palavra e ter mesmo dentro de nós, trazer dentro de nós a plena vontade de salvar a nossa alma no dia que a gente tiver que se encontrar com o Senhor. E um versículo que me chamou muito a atenção, esse versículo que diz assim, quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la e quem a perde vai conservá-la. E, às vezes, nós estamos tão preocupados em salvar a nossa vida e nós estamos correndo e correndo, muito apressados, atrás de tantas coisas. Coisas que, no dia que o Senhor nos chamar, nós vamos deixar tudo para trás. No entanto, meu irmão, minha irmã, que nós possamos trazer a preocupação dentro de nós de salvar a nossa alma, nas pequenas situações do nosso dia a dia, numa situação, talvez, de pecado, evitar a mentira, evitar falar mal dos outros, evitar desejar mal para os outros. Tudo na nossa vida, em cada instante do nosso dia, o Senhor nos dá a oportunidade de escolher, porque nós temos a liberdade, nós temos o livre-arbítrio. E eu me lembro daquela canção que diz, lindo céu, é o lugar que o Senhor preparou para mim e para você. Nós temos um lugar preparado, mas, às vezes, nós estamos tão distantes dessa realidade divina, estamos tão preocupados com tantas coisas, que, às vezes, nós esquecemos que nós viemos deste mundo de passagem. Somos estrangeiros nessa terra, e nós queremos estar plenamente na glória do Senhor. Nós queremos estar com Ele. No dia que a gente tiver que se encontrar com Ele, que a gente possa olhar para Deus e dizer que valeu a pena todo o esforço, que valeu a pena renunciar às ocasiões de pecado, deixar de lado os vícios, as fofocas, tudo aquilo que nos afastava de Deus. Porque quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem quiser ganhar a sua vida para Deus, vai conservá-la. Então, que nós possamos trazer essa preocupação de ganhar a nossa vida para Deus, para, assim, conservá-la no céu. E, finalizando essa meditação, nós vamos rezar juntos essa Ave Maria. Eu não vou poder ouvir a sua voz, mas que nós possamos rezar juntos essa Ave Maria, consagrando toda a nossa história à Virgem Maria, consagrando à Virgem Maria esse momento da nossa vida, essa vontade do nosso coração de pertencer ao Senhor, essa vontade de salvar a nossa alma. Que Nossa Senhora esteja conosco, nos ajudando nessa tarefa de ganhar o céu. Que nós possamos ser alcançados, Mãe, pela sua intercessão no dia de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos juntos, mais uma vez, reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e na paz de Nossa Senhora. Amém. Amém.